Boa tarde, boa noite gente, boa tarde a todos que acompanham meu canal que acompanham meu canal José Lídio, de tudo fazendo um pouco o nome já diz tudo, de tudo fazendo um pouco, de tudo eu passo um pouco como já falei já, agora estou fazendo o que? Agora vou fazer uma torrada, fazer uma torrada fazer uma torrada do pão, e aí, cortadinho já, passar a manteiguinha eu não uso o forno, eu uso o micro-ondas mesmo, põe no micro-ondas rapidinho, ele está sequinho, durinho show de bola, eu vou com creme de alho, mas como não tenho creme de alho eu mesmo faço creme de alho, mas agora estou sem alho, agora só tem, só dá para usar na comida aí, é assim é a torrada isso é muito bom, eu gosto muito é gente, é gente, eu desde ontem que eu não sei que é que deu problema no meu computador que não está saindo alto dos vídeos que eu estou fazendo lá, gravando ao vivo então eu peço desculpa a vocês, porque tem um bocado de vídeo aí que eu lancei lá e estou tentando excluir, mas não consegui excluir eu fazendo o teste para ver se consigo alto e agora não consegui não mas vou tentar até eu conseguir, enquanto eu não consigo mais sucesso meu filho não vai, não sei se ele vai vir essa semana aqui, que sabe mexer nisso aí eu peço desculpa a vocês, aí pra vocês é dizer, pô o YouTube vai dizer o YouTube vai dizer, pô poxa, eu o faz tudo um pouco, está lançando vídeo aí sem áudio sem agradecimento, sem encerrar o vídeo sem falar no encerramento, sem nada mas eu tenho culpa não por isso que eu estou avisando estou falando porque é problema lá que às vezes eu faço pelo celular gravação live ao vídeo, ao vivo eu faço a vez no celular, mas o celular só pega só pega vertical e live no vertical não é bom entendeu? aí quando faz ele horizontal ouça, sai de cabeça para baixo eu tenho que ver o que é que é também não tem ninguém que me dê uma orientação de nada ninguém, ninguém, sabe? meu filho que não morava aqui perto ele morava aqui do meu lado aqui ele resolvia tudo para mim aqui e outro meu filho também que não mora aqui ele morava perto de mim, ele queria fazer essas coisas tudo para mim, ele fazia ele gravava junto comigo, ele não mora aqui perto ele é muito cheguei comigo é o meu filho do meio e aí fazer o que? isso aqui, isso aqui, essa quebradinha aqui eu vou isso aqui eu vou tomar café daqui a pouco valeu gente, não sei se está pegando não sei se está baixo ou está alto, não sei olha aí quanto tem, olha aí 4 pãezinhos agora eu vou passar a manteiguinha de um lado e de outro eu vou botar não, no micro-ondas em um lado e o resto foram eles sejam os